Pensamento do dia, com Fernando Fraga Olá telespectadores, muita paz e muita luz para todos Você acredita em operação espiritual? A operação espiritual é aquela diferente da operação física, não é padre de volta? A operação física, a pessoa vai para o centro cirúrgico, o médico aplica anestesia O corpo cirúrgico usa instrumentos cirúrgicos como bisturi, tesoura Depois tem a anestesia, enfim, os equipamentos que se usa ali Até o oxigênio para a pessoa respirar, dependendo da cirurgia Então isso é cirurgia física, a espiritual é o contrário É aquela que acontece pela fé Através da oração, da unção com óleo Da imposição das mãos e até dos lenços benzinos Padre de volta, vamos convidar todos para estarem conosco Neste domingo em São Carlos, em Araraquara e em Ribeirão Preto E na semana que vem também, na quarta que vem em Ribeirão Na quinta em São Carlos, na sexta em Araraquara Vai ser muito forte você que anda doente, foi desenganado Você que sente dores misteriosas pelo corpo Sofre com pressão alta, pressão baixa, tem ataques Enfim, você vai participar da oração, da operação espiritual E após a oração, a unção com óleo Estas pessoas, Padre Fernando, com certeza Não vai mais sentir a doença no seu corpo Tanto físico como espiritual A operação física é a intervenção do médico A pessoa recebeu uma intervenção cirúrgica É a intervenção do médico A operação espiritual é a intervenção divina É Deus intervindo na sua vida Então essa operação espiritual pode ser na vida do desempregado Que está precisando de uma intervenção divina Na vida de uma pessoa que está com processo na justiça Que está tirando o sono Na vida de uma pessoa doente, desenganada Então você quer receber a intervenção divina Você crê Isso acontece pela fé Domingo e quarta-feira em Ribeirão Preto Domingo e quinta-feira em São Carlos Domingo e sexta-feira em Araraquara E sexta-feira em Matão Participe Participe com sua família Da benção da água Senhor, abençoe todos os telespectadores E o copo com água que tantos colocam para benzer ao lado do receptor Que assim seja Amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga